Música Aí sim, turuinho, vocês viram aí, a gente passou um trabalhinho pra descarregar aqui E o que que será que chegou aí, hein? Olha aqui Bovenal Falei, cara, eu falei, eu fui lá no Daniel, eu vi a mesa dele e eu comprei a mesa, cara Olha aqui que legal isso aqui, cara Isso vai ser incrível agora pros nossos vídeos Ah, cara, deixa eu descarregar isso aqui Eu vou abrir e vocês vão acompanhar eu abrindo a mesa Ah, eu nem acredito que chegou, cara Muito legal, nossa, eu tô forte Deixa eu abrir aqui, eu vou abrir isso aqui pra nós vermos juntos Música Aê, turminha, olha aí que que chegou, hein? Parece uma montagem... Cara, olha como é bem embalado esse troço aqui, cara Muito bem embalado essa ferramenta Ah, cacete, agora eu vou montar aqui a minha alça aqui, né? Essa alcinha a gente vai montar aqui bonitinha Vai ficar linda E eu vou tirar daqui de cima E nós vamos testar essa mesa Ah, cacete, cara, ele chegou mesmo Como é forte, cara? Nossa, eu vou botar uma borrachinha aqui em cima Porque eu não quero nenhum arranhãozinho nela Nenhum Nossa, cacete A mesa pantográfica Chegou a nossa mesa pantográfica, turma Vai ter muito vídeo bacana com ela Vai ter muito vídeo Ela vai servir pra muita coisa Música 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 Como é a questão? Tudo certo? Ó a nossa mesa aí E hoje Olha aí Vai ter troca de rolamentos, né? Opa Temos um Twingo aqui Ah, esse Twingo já teve aqui? O que que isso aconteceu com ele? Será que esse Twingo deu garantia? Hum Voltou por garantia? Será? O que que vocês O que que vocês acham aí? Botam nos comentários Será que foi garantia? Não foi? Hã? Claro que não foi garantia Nosso cliente que gostou do serviço Aí tinha um barulhinho de rolamento E aí ele falou, Marcos Vamos trocar os rolamentos Aqui vai entrar dois SKF aqui Normalmente na traseira aqui Então Aos poucos ele vai deixar esse Twinguinho zero aí, né? Show de bola Então Antes da gente subir o cara no elevador Ah, carabia beza Carabia beza Tá aqui Que vocês já viram descarregando ela aí dos caminhão Muito feliz com ela Ela já tá servindo de bancada aqui pra nós, né? Vamos botar as ferramentas aqui em cima As peças já estão aqui Vamos Erguer esse carinha aqui E pau no gato Que temos que trabalhar É, ué Vamos lá então, turma Twinguinho já nas alturas Eu tô preparando as ferramentas em cima da nossa mesa Vou mostrar só pra vocês aqui, ó Isso aqui é bicos de injeção direta, ó De outra oficina Trouxe aí pra limpar Porque viram que nós temos A máquina que faz Injeção direta KXC GDI É isso aí Quem precisar Nós temos a máquina também Atendemos outras oficinas Como vocês veem aqui E atendemos o público final Nossos clientes aí, né? Com certeza Óbvio, né? Depois o O cara da outra oficina Ela vai trocar essas borrachinhas aqui Que tão meio quebradinhas ali, ó Tão vendo ali? É As telinhas já removei pra fazer a limpeza E Vai trocar o teflonzinho também aqui Isso aqui eu vou fazer um vídeo especial Vou comprar a ferramenta também Porque eu ainda não tenho a ferramenta Para trocar esse teflon Mas eu vou fazer um vídeo especial Para vocês aí Logo, logo Então, vamos lá Vamos levar a mesa lá pra trás Nossa banha de cada móvel É isso aí Opa, 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 opa E pronto Ó Pisou aqui Tem freio Ela já não se mexe mais É isso aí, então Vamos tirar essas rodas Com a nossa Ferramentinha elétrica, né? Equipe neumática A gente não usa mais Vamos lá Antes de qualquer coisa, turma Vamos ver se a gente escuta o barulho da roda Enxadinho, né? Tem bem pouquinho aqui Mas aqui, ó Ó Se a gente botar a mão no amortecedor aqui A gente sente a vibração Isso é o rolamento estourado Então vamos trocar os dois lados já Para garantir Então aqui, turma Já temos aqui desmontado o primeiro cubo, né? Primeiro tambor com cubo Tudo A gente vai lavar isso aqui Vai lavar esse sistema de freio também A gente não vai deixar sujo desse jeito Pode ver que o rolamento já soltou bastante graxa aqui, ó Ele tá na hora mesmo de trocar E aqui embaixo também Soltando toda a graxa dele ali Então vamos passar uma aguinha aqui Vamos tirar essa poeira de lona Que fica aqui, ó Deixar isso aqui limpo Para não ficar fazendo barulho no freio também Vamos limpar ali E já vamos prensar um rolamento novo Vocês vão acompanhar a prensagem aí Vamos lá então, turma Vocês estão vendo que aqui dentro Nós temos um anel de pressão ali Não sei Não lembro o nome desse anel especificamente Era grife, fax, alguma coisa assim Mas azar É um anel de pressão A gente vai pegar com o alicate E vai remover ele aqui, ó Cuidado para ele não voar Agora a gente vai levar a esquiva prensa Vai sacar esse rolamento fora na prensa E vai entrar com um rolamento novo aqui Agora em cima da mesa aqui A gente vai entrar com o rolamento SKF Pode ver aqui, ó E está saindo o rolamento cobra Vamos ver se a gente consegue ver a marca dele aí na câmera Vamos ver ali, ó O rolamento cobra Não conheço a marca aqui Deve ser boa, né Mas vamos ver aqui a medida 25 milímetros ali Depende como mexe aqui Ele dá uma aumentada aqui, ó Pronto 25 milímetros Também 24, 86 Certo 52 milímetros 52 milímetros 52 milímetros Bacana O rolamento é o correto Vamos ver a altura Vamos ver aqui a altura 36 milímetros 36 milímetros A altura correta também Bom Conferimos aqui Vamos desligar o nosso aqui Vamos gastar a bateria A altura correta Eu só gostei mais da construção do SKF Porque parece que a parede é mais reforçada Que esse cobra aqui, ó Então Por isso que eu sempre opto por rolamentos de Marcas mais conhecidas aí Às vezes que eu não conheço Não sei se é bom Não sei se é ruim Não vou falar nada dele Mas eu gostei mais da construção do SKF Não tá, né Ah, não Quem conhece esse aqui, ó Balanceiros de Fuka, né Esse aqui eu ia mandar para um amigo meu Mas ele não vai precisar mais, né Então deixa aí Que eu vou mandar para alguém que Vai precisar aí logo, logo Então Esse aqui Quem estiver precisando Quiser De presente É dado Só vir aqui retirar Vamos lá Vamos instalar esse rolamento Como vocês viram aí A gente sempre usa o rolamento velho Para preençar um novo Para nunca preençar o rolamento Pela parte do meio Mas sim pela capa externa, né E assim a gente não danifica o rolamento Na hora da preensagem Agora a gente vai botar aqui Ó Vamos lá Vamos botar o anel de trava Vamos botar o anel de trava Anel colocado Beleza Agora vamos lá para o carro Vamos lá E aí a gente já tem o nosso aparato aqui Que a gente lavou o sistema, né Tá tudo lavado aqui Muito bem limpo Como vocês podem ver aí Acho que dá para ver na imagem, né Pelo menos o meu visorzinho que está ruim E a gente vai instalar aqui de novo Pronto Agora é só torquear A porca aqui Botar a capa Roda E partir para o outro lado E repetir a sessão, né Aqui ó Já instalado O novo rolamento desse lado Aqui Já está tudo limpo Vocês estão vendo aí, né Deixa eu ver no meu visorzinho aqui Que o meu visorzinho está meio aleixo Tá aí ó Está tudo limpo Muito bacana Então Já está limpo Vamos colocar o cubo aqui Torqueá-lo Baixar o carro Ah não Antes de baixar o carro Eu vou gerar a roda Para vocês verem que não tem mais barulho Tá Eu vou montar aqui Eu já volto com vocês aí Como prometido Agora a gente vai escutar o barulho da roda Vamos ver se a gente vai pegar aqui Só a lona pegando Mas ó A roda ficou até um pouquinho mais pesada Rolamento novo, né Eu já não sinto mais a vibração Aqui no amortecedor Eu acho que você também não deve estar escutando não Vamos ver o outro lado Eu espero que essa câmera pegue esse áudio, cara Se não vou estar girando essa roda que nem um idiota Esse pegadinho É a lona pegando no tambor ali É normal A gente acabou de lavar Isso vai acontecer Depois que a minha primeira freada já para É, não tem mais A roda ficou até mais justinha Ela não fica girando solta Como um rolamento estourado gira, né Então Esse serviço aqui está concluído Está pronto Agora a gente só vai limpar esse chão aqui, né Porque toda vez que a gente lava alguma coisa Cai no chão e isso suja Isso é normal Então, turma Vamos conversar aí E é isso aí, turminha Se vocês gostaram do vídeo de hoje Já sabe Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Indica esse vídeo para um amigo Que esteja precisando aprender como trocar um rolamento Vai precisar de uma prensa, hein? Não tem como fazer com prensa Não vá bater no rolamento com a marreta, hein É muito feio Assim eu não gosto É isso aí, turma E ativa o sininho Para receber as notificações de novos vídeos Se você não ativar o sininho Você não vai saber quando vai ter novos vídeos Você não vai acompanhar o canal E você vai acabar esquecendo de mim E você mora no meu coração Então não esqueçam de mim Assistem o canal E se você não receber a notificação Vai ter vídeo toda semana Estou tentando colocar pelo menos dois vídeos na semana, né Mas assim, logo, em breve, colocarei um por dia Eu prometo Um dia eu colocarei um por dia Fechou? Até o próximo vídeo Tchau Fui!